Oi gente, hoje eu fiz um bolo mineiro que é muito gostoso, olha só, ele é bem fofinho, bem úmido, muito saboroso Bora aprender a fazer? Mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, deixar o seu joinha que ajuda muito meu canal a crescer e bora lá fazer esse bolo mineiro que é muito gostoso, eu vou começar batendo no meu liquidificador, 3 ovos, 1 xícara de açúcar se você quiser mais docinho pode colocar 1 xícara e meia que fica bom também e uma garrafinha de leite de coco, aí eu vou tampar e vou bater tudo muito bem esses 3 primeiros ingredientes olha só gente, bati bem batidinho, aí agora aqui eu vou colocar 1 xícara de leite 1 bagotinha daqueles de 50 gramas de queijo parmesão ralado e 1 xícara de farinha de trigo sem fermento, tá? aí eu vou tampar e vou bater novamente bati tudo muito bem, agora eu vou colocar 1 colher de fermento em pó para bolo e vou dar só uma pulsada mesmo para misturar aqui o fermento, não pode bater muito bati tudo muito bem, agora eu vou colocar nesta forma, essa forma aqui ela é de 18 cm o meu forno já está pré-aquecido e eu vou assar a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos bolo assadinho, fiz um cortinho em cima e agora eu vou desenformar bolo desenformado, ó ele murcha um pouquinho, mas é natural, ó, ele dá uma murchadinha mas é assim mesmo, é um bolo muito gostoso, bem fácil de fazer eu espero muito que vocês tenham gostado fiz com muito carinho, agora eu vou abrir para vocês verem como fica por dentro e até a próxima receitinha, fui! e até a próxima receitinha